Não podia haver uma melhor compensação para estes senhores que não fossem o seu reconhecimento como parte integrante e fundamental no espetáculo de futebol. É o mesmo por isto que o Top 8 Mavila Poi vai premiar a claque que se destacar nesta competição. Os candidatos consideram a iniciativa como um incentivo para voltar a ter os campos de futebol com um público considerável. Além de ser uma iniciativa que traz mais apoio em relação às próprias equipas de futebol, é uma iniciativa que visa também, de novo, eu creio, trazer o público ao campo. Fora de trazer o público ao campo, mostra que também como pessoas que fazem parte do desporto ou fazendo parte das equipas de apoio, possamos puxar as nossas equipas para as vitórias. Agora é uma vila boa para aparecer com isto, é no rápido. Os futebolistas também reconhecem a importância do considerado 12º jogador, sobretudo nos momentos maus. A claque tem incentivado muito os jogadores. Por exemplo, quando o jogador está em campo, aplica uma finta e os adeptos aplaudem. Aquilo incentiva o jogador, dá uma emoção muito maior, faz com que o jogador ganhe um ascendente no jogo. É motivação. Os jogadores, quando estão em campo, quando ouvem gritos da massa associativa que são a claque, ele ganha motivação para o melhor rendimento deles mesmos. A Liga Desportiva de Maputo é um exemplo dos clubes que vivem o desgosto da falta do talor dos adeptos. É complicado para nós. Jogando fora, jogando em casa, temos tido pouco apoio dos adeptos. São poucos adeptos da Liga. Não se fazem sentir com muita veemência, digamos assim. Mas eu penso que superamos os jogadores psicologicamente. Falamos com os jogadores, explicamos a eles este estigma, digamos assim. Porque, de facto, é complicado para os jogadores. A claque se destacar no top 8, uma Vila Boy será premiada com 50 mil meticais.